Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom estarmos com o Espírito cheio da divindade. A presença desse Pai, Filho e Espírito Santo, que se derrete de amor por nós. Por isso, que sempre está nos dando mais uma oportunidade de nos arrependermos dos nossos erros e pecados. E são tantos, meus irmãos e minhas irmãs, são tantos, mas a misericórdia e o amor de Deus é maior. Por isso eu vos chamo. Como que você chama esse Deus de amor? Nós vemos aqui tantos exemplos desta bondade celestial expressa por muitos dos nossos queridos santos e santas. São Bruno mesmo, ele chamava o nosso Pai de obondade, infinita bondade. Ou por São Tomé, que chamava meu Senhor e meu Deus. Por Maria Madalena, ou meu Mestre. Ou por São Francisco, que eu acredito que vocês já conhecem. São Francisco, meu Deus e meu tudo. Meus irmãos e minhas irmãs e você, como você se manifesta, ou melhor dizendo, manifesta a sua crença nesse Deus maior? Como que você chama esse Deus espetacular, que nos ama tanto? E nos ama com o amor mais puro que existe em todo o mundo. Pode acreditar. Ó, como é feliz a alma que na tranquilidade do seu coração, conserva amorosamente o sagrado ensinamento e sentimento da providência de Deus, de Deus Pai. Porque sua união com a divina bondade. Crescerá perpetuamente, ainda que insensivelmente e vai desteperar todo o seu espírito com a sua infinita suavidade. Mas quando falo aqui do sagrado sentimento de Deus, não quero falar do sentimento sensível, mas daquele que reside no topo e supremo pico do espírito, onde o divino amor reina e faz seus principais exercícios. O amor de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é nesse amor, é nessa presença que eu vos convido hoje a ter esse contato com esse Deus maravilhoso, que supera todas as expectativas humanas. Porque nós, por mais que possamos ser crentes naquilo, nesse ser tão extraordinário, não chegaremos nunca a um por cento do que ele é. Por mais que nós acreditarmos, que possamos acreditar do fundo do nosso coração, com todas as nossas forças, sem nunca jamais duvidar, mesmo assim, não chegaremos a um por cento do infinito amor que esse Pai tem por nós. E eu vou te falar aqui, não é porque nós merecemos, é porque ele é puro amor. É por isso que o amor na humanidade supera todas as expectativas. O amor sincero, verdadeiro, vem de Deus. Por isso é mais fácil enfrentar todas as dificuldades da vida. Porque esse amor, como eu acabei de falar, se mais de dois mil anos, o mundo tem dez mil anos atrás, criados, criado pelo nosso Celestial Pai, mas se eu estou contando agora a partir de Cristo, mais de dois mil anos, e nós, com o exemplo que ele nos deu, e nós continuamos a errar tanto, e mesmo assim ele nos dá a oportunidade, dá para imaginar esse amor. Infelizmente, muitos de nós não acreditamos, procuramos outros caminhos, outras direções, e abandonamos a única coisa concreta que nós temos em nossa vida, que é esse amor de nosso Pai. E é nesse contexto que eu trago aqui três pequenas orações, mas com a grandiosidade infinita. Todas as três orações me veio à minha mente quando eu estava em oração pela madrugada. e insistentemente ficou na minha mente que não existe medo, não existe desculpa para que nós, eu e você, não possamos ter um tempinho para orar com fé, com fé, acreditando antes mesmo sequer de fazer o pedido. Não existe... Acredito eu, e pelo que eu já li, e pela minha vida, meus 47 anos de vida, não existe nada que Deus não possa perdoar. Mas muitas vezes nós não nos perdoamos e achamos que Ele não vai nos perdoar. Mas Ele é puro amor e perdão. Muitas vezes fazemos besteira, porque não acreditamos, já achamos que estamos perdidos. Assim São Tomé fez. Quando achou que não tinha mais solução, fez o que Ele fez traindo Jesus, mas Ele tinha o perdão. Se Ele assim o procurasse. Quando nós nos arrependemos de coração, entregamos aquele erro, por mais grande e terrível tenha sido, mas Deus quer um coração realmente arrependido e Ele nos perdoa. Você imagina o amor? Porque são tantas as barbaridades que o ser humano faz. Incansavelmente, é tantas as coisas preversas que o ser humano anda fazendo. Em toda a história, e hoje em dia, não é diferente, pelo contrário, é mais comum do que o que nós imaginamos. Mas Ele com a sua infinita misericórdia e amor, Ele nos perdoa. Mas, é como eu sempre falo, quando nós fazemos um erro, vem uma vozinha e fala, meu, você já está perdido, então vamos por esse caminho mesmo. E nós, não escutamos a voz do nosso coração, que é onde Deus nos comunica, nos fala, escutamos aquela voz de fora que diz que nós já estamos perdidos, que não tem mais solução. E é isso que Ele quer. Mas, ao contrário de Deus, que quer nos salvar, e nos salvaria, se assim nós não fôssemos tão atemosos. porque o que Ele quer, como eu já falei, é um coração contido, verdadeiro, que tenha se arrependido de verdade. E ao pedir perdão e misericórdia, Ele é a pura misericórdia e amor. Amém? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, três orações pequeninas, mas se você não tem tempo para orar, eu sempre recomendo Pai Nosso, Ave Maria, São Rosários, mas não é desculpa para nós não orarmos. Uma, vocês que me acompanham, já sabem, uma ou duas, e tem uma terceira agora, que eu vou passar para vocês. Vamos começar pela primeira, que já tem, acredito que, alguns meses que eu passei para vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Três vezes, meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meus irmãos, nos dias atuais, que nós estamos vivendo, que na escuridão, que muitas vezes nos encontramos, que Jesus possa ser a luz. E se nós, assim, acreditarmos, Ele será. Que em meio a tantas, tantas tempestades, tantas, são, que Jesus possa ser o nosso abrigo, e o refúgio. Um refúgio onde nós encontramos, o que mais almejamos, paz, alívio, cura, libertação, a proteção. Que em meio a tanta violência, tantos perigos, tantas doenças, tantos males, que Jesus possa ser a nossa proteção, e assim o será. amém? Segunda, cruz, da redenção, cruz da salvação, vem fazer morada no meu coração, três vezes, Santíssima Trindade, cruz, da redenção, cruz da salvação, vem fazer morada no meu coração, cruz da redenção, cruz da salvação, vem fazer morada no meu coração, cruz da redenção, por quê? Foi através dela, que veio, a nossa salvação, cruz da salvação, nos salvou, nos livrou da morte eterna, fazer morada no nosso coração, para que nós, tenhamos esse sentimento, puro, único, para com, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz da redenção, para nos redimir de nossos pecados, para nos dar, a luz, da salvação, através da cruz, nós vemos, a nossa salvação, o amor mais puro, que existe em todo o universo, a criação do amor, que Deus possa, colocar em nossos corações, esse sentimento, amém? uma, duas, e agora a terceira, que é a mais recente, se não me engano, a semana passada, mas eu não tive tempo, de colocar, e aqui vou, passar, agora, com Jesus eu estou, com Jesus eu fico, com Jesus, eu venço, todo inimigo, três vezes, com Jesus, eu estou, com Jesus eu fico, com Jesus, eu venço, todo inimigo, e para nós concluirmos, mas primeiramente, se eu estou com Jesus, eu estou feliz, eu estou seguro, eu estou feliz, seguro, e cheio, cheio, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, se com Jesus, eu fico, que mal temerei, porque eu estou, com aquele, aquele que veio, e procede do Pai, é o Filho, o Redentor, o Salvador, o meu Senhor, e é com Ele, que eu quero ficar, com Jesus, eu não temerei, o inimigo, porque Ele, já venceu, todo inimigo, e eu estou com Ele, Ele me protege, de todas as maneiras, de todos os lados, que mal, pode me causar, o mal, se eu estou, com o puro bem, o bem, maior, o amor, maior, a presença, maior, é o nosso Senhor, Jesus Cristo, amém, para finalizarmos, nós, fazemos, nós fizemos, no começo da oração, um Pai Nosso, certo, e agora, nós vamos fazer, mais duas vezes, o Pai Nosso, o Pai Nosso, não, perdão, o Glória, ou o Pai, porque são três, Pai, Filho e Espírito Santo, para concluirmos, essas três, belas, pequenas, mas poderosíssimas, orações, orações, perdão, que Deus, assim, me indicou, para passar, para todos, e aquele que crê, meu irmão, seja, seja feliz, porque a presença, de Deus, em nós, por isso, Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, Glória ao Pai, Glória ao Filho e Glória ao Espírito Santo, que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz, no amor, nessa proteção maior, desse nosso Pai que nos ama, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Deus seja louvado, para sempre, seja louvado, bendito seja Deus, que nos reuniu, no amor de Cristo, sejam felizes, em Cristo Jesus, façam essas três, orações, todos os dias, ao acordar, e ao dormir, ao ir, para, o seu, seu quarto, antes de dormir, faça, ou faça em qualquer lugar, todo lugar, dá para fazer, essa oração, mesmo que seja mentalmente, Deus está ouvindo, se você acredita, seja feliz, aqui foi passada, com todo carinho para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe infinitamente, o fim de semana de vocês, a semana, o ano, toda a vida, sua, da sua família, dos seus, seu trabalho, sua casa, enfim, todos os seus, fiquem com ele, até a próxima, se assim Deus nos permitir, abraço.